As brasileiras aí, a Liliane e Cristina. Vamos lá para a primeira parte do revezamento do Brasil, agora 4 por 400, Amore. O Brasil bem à frente para fechar essa primeira parte agora do revezamento na raia de número 3. O Brasil que tem a Liliane e Cristina, a Maria Vitória Sena, a Tabata Carvalho e a Tiffany Beatriz. Vamos lá com a liderança do Brasil, abrindo frente agora na raia 3. Com a Colômbia ali do lado, Amore. É, o Brasil vem aí liderando, fazendo uma baita corrida. Lembrando que no 4 por 400 metros, a primeira volta, a primeira perna, as atletas têm que correr nas suas raias, nas raias de largada. Depois que passa um bastão, a segunda atleta tem que correr 100 metros na sua raia e aí tem a possibilidade de entrar para a raia 1. A gente viu lá os conezinhos laranja indicando para as atletas entrarem para a raia 1. O Brasil começou muito bem, mas a Colômbia vem agora para assumir a liderança, assumir a primeira colocação. Vamos à passagem do bastão agora para a terceira parte do revezamento do Brasil. Por enquanto, liderança aí da Colômbia. Brasil fica um pouco para trás agora no revezamento 4 por 400 metros feminino. E você acompanha com a gente aqui a última prova de pista do atletismo. Nesse sábado de muita modalidade ainda para você acompanhar no Canal Olímpico do Brasil, o vôlei de praia já garantiu uma medalha de bronze. Vai garantindo ouro com Bárbara e Carol Solberg. Por enquanto, a Colômbia ali na primeira colocação. Vamos para o último revezamento agora com as meninas aí do Brasil. em busca da medalha, por enquanto, está com a medalha de prata. Alba Vitamitorino, Liliane Cristina, Maria Vitória Sena e a Tiffany Beatriz. Vamos nessa. Fechando com a Tiffany agora o nosso revezamento. E a Colômbia na frente. As colombianas abrindo distância agora. O revezamento da Colômbia que tem Lina Ester, a Rosa Angélica Escobar, a Valéria Cabeças e a Évelis Aguilar. Évelis Aguiar, portanto, vem para fechar o revezamento. O Brasil na segunda colocação desse revezamento 4 por 400 agora. Vem para a vitória, portanto, a Colômbia para ficar com a medalha de ouro no revezamento 4 por 400. Fechando ali com Évelis Aguilar Torres. E o Brasil fecha o revezamento na segunda colocação, 3, 31 e 30. O tempo ali das colombianas que comemoram, portanto, e o Brasil com a medalha de prata agora, Samori. O Brasil com a medalha de prata é uma corrida sempre muito difícil, o revezamento, né, Fernando? As goleiras do Brasil estão de parabéns pelo segundo lugar. Hoje o Equador levou a melhor, infelizmente. Correram muito também. A gente sabe aí do potencial que as brasileiras têm. É fim de temporada, lembrando sempre. Já tem um desgaste maior, principalmente nessas provas de velocidade. Então, é um time aí muito forte até do Brasil, né, essa formação. Mas, infelizmente, não conseguiram levar o ouro. Tá aí, portanto, Equador com ouro. Éveline Mercado. O Brasil com a medalha de prata, portanto, nesse revezamento, 4 por 400, feminino. Já já a prova masculina pra você acompanhar com a gente também. Ao mesmo tempo, estamos com... O Brasil com a medalha de prata, portanto, 5 por 400, feminino.